Eu já falei pro Mr. Catra e vou repetir gostoso Ai, negão, tô que tô pegando fogo Ai, negão, tô que tô pegando fogo Eita, pô! Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu já falei pro Mr. Catra e vou repetir gostoso Ai, negão, tô que tô pegando fogo Ai, negão, tô que tô pegando fogo Ai, Valesca, eu vou te dar uma mão Venha apagar teu fogo na mangueira do negão Vou apagar teu fogo, vou te passar o rodo Glorado é gostosa com esse jeito apetitoso Pois eu tô cheio de perdão Passa meu perfume pra te excitar Vou ter a calcinha enterrada no raspeje Pra você chupar É o Cadre e a Valesca, é o Cadre e a Valesca Retresando de novo Ai, negão, tô que tô pegando fogo Ai, negão, eu tô que tô pegando fogo Eita, pô! Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu já falei pro Mr. Catra e vou repetir gostoso Ai, negão, tô que tô pegando fogo 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 Ai, Valesca, eu vou te dar uma mão Venha apagar teu fogo na mangueira do negão Vou apagar teu fogo, vou te passar o rodo Glorado é gostosa com esse jeito apetitoso Pois eu tô cheio de perdão Passa meu perfume pra te excitar Vou ter a calcinha enterrada no raspeje Pra você chupar É o Pedro e a Valesca representando de novo Ai, negão, tô que tô pegando fogo Ai, negão, eu tô que tô pegando fogo Eita, pô! Tá pegando fogo, tá pegando fogo 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 Tô, 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 vai, tô